Boa noite a todos, que Jesus, nosso divino amigo, amado mestre, irmão, nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, perguntou aos espíritos que acompanharam a sua codificação como se processava a evolução espiritual, desde os seus primórdios até chegar naquilo que nós chamamos de espíritos puros. E os espíritos respondem a ele que basicamente passamos por cinco processos evolutivos. Então eles classificaram esses cinco processos evolutivos como a base para nós entendermos de como que o espírito caminha até chegar à perfeição. O primeiro estágio do espírito se realiza em mundos primitivos, em mundos que ainda não existe o livre-arbítrio dos espíritos. Onde os espíritos agem puramente por instinto. Nós estamos na segunda fase evolutiva espiritual. Sabe qual é a segunda fase evolutiva espiritual? Mundo de? Parabéns, Manuela. Mundo de provas e expirações. Eu sempre falo que quem senta na frente são os melhores alunos, sabiam? Quem senta atrás são aquelas pessoas que gostam de fazer bagunça e não estudar. Né, Manuela? Então, gente, nós estamos ainda caminhando para um equilíbrio espiritual que ainda não possuímos. Nós estamos ainda na nossa segunda escala evolutiva, que é mundo de provas e expiações. Ainda patinando para entrarmos na terceira etapa, que é a tão prometida pelos espíritos, essa nova era que nós chamamos de mundo de regeneração. Então, esse mundo de regeneração, muitos espíritos, como por exemplo Joana de Ângeles, fala que já está implantado no planeta Terra. Já está. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esses processos evolutivos não são marcados por pontos definidos onde você muda simplesmente de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações ou para um mundo de regeneração. São transições espirituais extremamente suaves, onde muitos séculos são gastos, milênios às vezes, para que nós sintamos alguma diferença. Então, olha só, há dois mil anos, até mais de dois mil anos, nós tivemos a presença do espírito mais puro que já reencarnou no planeta Terra. Vocês sabem o que é? Jesus, né gente? Pelo menos, todos os espíritos são unânimes em dizer, Jesus é o espírito mais puro que já usou um corpo de carne na Terra. em todos os momentos do nosso planeta. Então, Jesus, quando veio até nós, há dois mil anos, trazer essa mensagem de paz, essa mensagem de harmonia, nos dando os conceitos básicos para a nossa felicidade, dois mil anos se passaram. Muitos de nós, muitos de nós, para não dizer a maioria de nós, já sabemos desses ensinamentos do Mestre há dois mil anos. E até hoje, nós estamos patinando, né gente? Até hoje. Já não era para a gente ter se esforçado melhor e estarmos num mundo de regeneração? Mas ainda não estamos. E isso graças a nós. Porque o planeta, o planeta, ele não evolui no plano astral, nem no plano psicosfera, psicosfera do planeta, porque o planeta tem a sua psicosfera, né? Que são as nossas irradiações mentais. Esse planeta não evolui se nós, como individualidades, não evoluímos. Se nós lançamos a todo momento, energias de ódio, de vingança, de mágoa, de orgulho, de vaidade. Olha, é uma lista desse tamanho. E isso em letras pequenininhas, né? Enorme a lista. Então nós estamos, finalmente, caminhando para esse mundo de regeneração. A próxima etapa desse mundo de regeneração, que ainda vai muitos e muitos milhares de anos, nós, já quando estivermos no mundo de regeneração, são os mundos felizes. Olha só, o mundo de regeneração ainda não é os mundos felizes. Está vendo como falta muito para a gente ser plenamente feliz? E a última etapa do Espírito, onde ele vai utilizar alguma vestimenta, vamos dizer assim, material, para se manifestar, até que ele não precise mais reencarnar. Isso os Espíritos que falam. A quinta e última etapa são os mundos angelicais. Onde são Espíritos extremamente evoluídos. É a última etapa dentro do processo evolutivo do Espírito, que necessita reencarnar, tá gente? Porque o Espírito é eterno. Então, quando acaba esse processo reencarnatório do Espírito, é o que nós chamamos de Espíritos libertos de qualquer tipo de necessidade de reencarnação. Aí, o que esses Espíritos fazem? Eles são livres para ajudar nas formações de outros mundos, para ajudar outras galáxias, outros sistemas solares. São Espíritos que são incompreensíveis para nós. Então, nós somos ainda engatinhando como Espíritos. E isso não é nenhum demérito para nós. Isso tem que ficar bem claro. E isso é um processo que nós temos que passar. Porque nós somos jovens espiritualmente falando. Da outra vez que eu falei para vocês aqui, se vocês se lembram, eu contei um pouco sobre Jesus. Alguém se lembra? Eu falei que Jesus é um dos co-criadores do Sistema Solar. Falei de qual era a idade do ser humano reencarnado na Terra, desde que foi criado como o princípio espiritual. Então, Jesus, ele é tudo isso, porque ele foi criado bilhões de anos antes do que mais. Então, Jesus já é um Espírito liberto das necessidades reencarnatórias. Jesus, com a força do pensamento dele, ele pode ir para onde ele quiser, a trabalho, fazendo coisas úteis. Então, como nós, como somos bebês espirituais, porque os mundos primitivos, nós temos simplesmente instintos. Nós somos bebês, ainda engatinhando nos mundos primitivos. Nos mundos de prova e regeneração, como nós, nós estamos dando os nossos primeiros passos, como se fosse um bebê mesmo. Nós estamos aprendendo a caminhar pelas nossas próprias pernas. E isso é importante a gente ter consciência, que quanto mais nós aprendemos a andar pelas nossas próprias pernas, mais nós vemos desenvolver em nós o quê? O livre-arbítrio. Ligados à responsabilidade. Porque os animais têm livre-arbítrio? Tem, né, gente? Tem. Tem. Os animais têm livre-arbítrio. Eles podem latir, podem miar. Se nós não vamos deixar ele latir nem miar, já é outra coisa. Mas eles têm. Eles têm livre-arbítrio. Só que eles não têm ainda a responsabilidade, gente. Eles não têm, muitas vezes, a consciência precisa do que eles estão fazendo. Eles agem, basicamente, por instinto. Então, dentro desse nosso atual planeta, nesse estágio evolutivo, provas e expiações, o que significa provas e expiações? Dor, né, gente? Significa dor. Tem alguém que vem nesse planeta e não sente dor? Alguém conhece? Com todos nós que passamos por aqui, nós sofremos essa depuração através da dor. Então, como é que nós vamos entender a dor dentro desse processo depurativo nos animais? É uma pergunta que muitas pessoas falam. Porque dentro da escala humana, é mais fácil você entender a dor. E a gente pode falar assim, ah, é a lei de ação e reação, né? Vamos chegar lá depois. Mas e quando eu pergunto para você, mas já que os animais não têm ainda responsabilidade sobre os seus atos, por que os animais sentem dor? Porque a dor os ajudam a desenvolver as suas percepções. Os animais, seja em qual círculo que eles estiverem, seja no círculo selvagem, ou seja dentro de uma cidade, aonde quer que esses animais estejam inseridos, lá eles desenvolvem aptidões para quê? Para se manterem vivos. E isso desenvolve o raciocínio extremamente primitivo desses animais. Porque num ambiente selvagem, por exemplo, onde, vocês já viram? Quando tem esses documentários, principalmente em TVs a cabo, em TVs para o satélite, eu adoro ver isso aí. Vocês já viram como é que os animais se comportam na natureza? O dia amanhece, eles acordam assim, a vida deles é se alimentar e se reproduzir. Mas a todo momento, eles estão cuidando do quê? da sua sobrevivência. Da sua sobrevivência. Porque se ele bobear, vem outro e come ele. É assim na selva. O ambiente selvagem é assim. Então ele desenvolve a inteligência dele rudimentar, mas vai desenvolvendo. E conforme esses espíritos de animais vão mudando de categoria dentro da escala animal, porque nós sabemos que dentro da escala animal existem animais muito selvagens e animais mais dóceis. E conforme eles vão mudando, eles vão também aprimorando cada vez mais as suas percepções de raciocínio. Sim, meus irmãos, porque os animais, eles raciocinam, sim. Fundamentalmente, mais raciocínio. Quem não tem um animalzinho doméstico aqui sabe perfeitamente o que eu estou falando. Ele não entende tudo o que você fala? Até o que você não fala, ele entende. É. Então, só a gente tendo um animal doméstico para a gente ver como que esses animais se adaptam ao nosso viver. Como eles são inteligentes. A gente se surpreende às vezes até. tem uns até que falam assim, os mais afoitos, né? A próxima reencarnação deles já vai ser como um gente. Né? Você mesmo, né, Gisele? Já vai ser uma senhora, já, né? Aham. Então, falta muito, mas bem provável que essas novas experiências sejam em outros mundos que não a Terra, né? Onde haja ainda aqueles seres primitivos de homens da caverna, como nós já passamos isso. A Terra já abrigou esses seres humanoides primitivos que nós chamamos de homens da caverna. Então, dentro desse processo evolutivo, nós também vamos aprendendo agora como ser humano através das leis de Deus, tá, gente? Eu não estou falando que Deus fica cuidando de cada um de nós, não. Deus criou as suas leis perfeitas baseadas no amor, mas como uma condição. Essa condição, pra mim, é básica pra demonstrar a sua justiça. Tudo que você fizer, você vai receber de volta. Não é fantástico? E é por isso que nós só fazemos o bem, né, gente? Não é verdade? Nós já estamos nesse estágio evolutivo? De só fazer o bem? Porque a gente sabe que tudo que nós fazemos volta pra nós, né? Então, eu tenho certeza que nós já estamos só fazendo o bem. Não é verdade, então? É. Então, gente, olha só, como que nós somos teimosos em aprender as coisas. nós temos dificuldade pra compreender coisas básicas. E aí, depois, reclamamos que a dor bate a nossa porta. A dor, vocês podem ter certeza, gente. Deus, nosso Pai, os benfeitores espirituais, Jesus, quem vocês quiserem, são os nossos advogados de defesa, gente. Eles não são nossos acusadores. eles são nossos advogados de defesa. Porque a dor só vem pra nós na última instância do tribunal divino. Vocês acreditam nisso? Deus nos dá inúmeras oportunidades pra nós desfazermos do nosso erro, aprender com os erros, porque nós, no nosso estágio evolutivo, faz parte da nossa evolução aprender com os erros. Nós erramos muito, mas é porque nós queremos aprender muito. Agora, o erro, a gente fala assim, ah, eu quero esquecer tudo que eu fiz de errado. Não é isso, gente. O erro deve ser pra nós um porto seguro que nós não devemos mais cometer aquilo. E não é, eu quero esquecer o erro. Não. Nós devemos lembrar aonde nós erramos pra não cometer de novo. E Deus é tão bom pra nós, sempre advoga a nosso favor, que nos dá muitas e muitas e muitas e muitas oportunidades de repararmos os nossos erros. Vocês querem ver como nós somos teimosos em aprender? Eu até falo, Deus não pune ninguém, mas as leis dele são justas. É que nem as leis dos homens. Não existe uma Constituição nacional? Existe alguém lá, um rei do Brasil lá, que fica lá olhando cada um de nós? Não, né, gente? Constituição existe e quando nós cometemos alguma inflação e vamos ser julgados, o que o juiz faz? Ele aplica as leis. Ele simplesmente faz o julgamento, apresentam-se os prós, os contras, aí o juiz simplesmente o júri decide se ele é culpado ou inocente e o juiz, dependendo do resultado, aplica a lei que já existe. Assim também funciona no Tribunal Divino. quando nós cometemos alguma inflação, esse erro fica aonde? Fica no espaço. Nós transmitimos isso para o espaço. Seja um pensamento, seja uma atitude. Nada se perde, gente. cada pensamento, cada gesto nosso fica gravado para sempre. Para sempre. Então, nós vamos colher um dia tudo aquilo que nós lançamos no espaço. Então, quando Jesus advoga a nosso favor, nós temos aquilo que nós chamamos de acréscimo da sua misericórdia. eu acho que eu sou um dos grandes cobradores desse acréscimo de Jesus. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu vejo quanto eu tenho que me melhorar, gente. Nossa, é absurdo. É absurdo, gente. E isso faz parte do crescimento individual de cada um. Então, só para vocês verem como que nós somos teimosos e que nós precisamos ser punidos, não por Deus, tá? Mas punidos pelas próprias leis de ação e reação e até mesmo dos homens, eu vou citar um exemplo muito claro para nós. Eu sempre falo isso porque se cada um de nós for fazer uma reflexão dessa, cada um de nós que dirige vai chegar à mesma conclusão. nós cometemos tantas infrações no trânsito que eu acho que em uma semana se fossem anotadas todas as nossas infrações, nós perderíamos o nosso direito de dirigir. Então, a todo momento nós vemos calar a placa proibido estacionar. A pessoa para, é só por um instantinho. E ela para, sabe por quê? Porque ela vai confiar que ela não vai ser punida. Quando essa pessoa para numa placa que está escrito cadeirante, que a gente chama de necessidade, portador de necessidades especiais, para com a maior cara de pau sem ter nenhum tipo de necessidade especial e para porque ele sabe que não vai ser punido. Vaga de idoso e por aí vai. Por quê? Porque ele acha que não vai ser punido. Agora, se tivesse uma câmera instalada em cada estacionamento, seja de shopping, seja de restaurante, seja na rua, e onde você parasse e falasse assim para a câmera, ó, é só por um minutinho. E na hora que você fosse ver no final do mês você tinha até 30 multas por causa de um minutinho que você parou na vaga, você ia parar de novo? Alguém aqui ia fazer isso de novo? Vocês estão entendendo o raciocínio? O ser humano às vezes precisa ser punido para ele aprender, gente, porque numa boa ele não aprende. Outra coisa que eu gosto de dar o exemplo são as famosas lombadas eletrônicas. A gente vem a 100 por hora, chega lá 50, às vezes 30, né? Diminui, passa 50 e 30, passou, o que adianta, gente? Sendo que todo aquele trecho é taxado para você percorrer a 30 ou 50 por hora. Então, o que que falta para nós termos consciência do nosso bem agir? Será que nós vamos ter que ser punidos até a gente aprender a respeitar as leis, não só as leis da nossa Constituição, mas as leis de Deus? Vocês estão concordando no que eu estou falando? Lá em São Paulo, implantaram nas marginais a cada 100 metros radares. porque não adianta colocar a cada mil metros. Você sabe quantas multas foram aplicadas em uma semana? 200 mil multas. Aquela pessoa que foi multada todos os dias porque ela vai trabalhar, na hora que ela receber sete multas durante a semana, você acha que ela vai ter coragem de fazer isso na semana que vem? Precisa fazer isso, gente? Para a maioria de nós, precisa. Infelizmente, a dor para nós ainda faz parte do nosso processo evolutivo. E é por isso que nós estamos patinando dentro desse mundo de provas e expiações. Porque a gente não consegue se libertar daquilo que nós chamamos de impunidade. Nós não temos que esperar ser punidos para mudar de vida, gente. Isso é coisa de louco. Isso não é coisa de louco? É. Pois é. Então, tudo isso que nós fazemos, vamos imaginar a nossa mente, que é uma usina geradora de energia, produzida por nós, espíritos. a nossa mente material transforma o pensamento nós, de nós, espíritos, em energias. E essas energias são extravasadas. Tanto é que os espíritos leem nossos pensamentos. Para quem gosta de ler, as obras de André Luiz falam muito disso. Tanto os bons como os maus espíritos têm a capacidade de captar nossos pensamentos. Se eles têm capacidade de captar, porque nós emitimos essas ondas mentais. Então, essas ondas mentais nossas, quando são vinculadas a um grande remorso, a um ódio, a inveja, ao orgulho desmedido, a sexualidade desvairada, vai criando em nós nódulos energéticos. E esses nódulos energéticos, com o passar do tempo, vão se manifestar em nosso corpo físico, através de tumores, cânceres, tudo produzidos pela nossa mente. Esses tumores são produzidos com qual objetivo? simplesmente para nos fazer sofrer? Não, nós sofremos com os tumores, né? Mas os tumores, na verdade, eles são campos de absorção dessas energias desequilibradas. Aí, um médico pergunta assim, ah, então se um câncer, se um tumor é um campo de captação dessas nossas desarmonias, vamos deixar esse tumor o quê? Evoluir, né? Não é um raciocínio, lógico, já que ele está purgando as suas energias desequilibradas, vamos deixar, então, o tumor evoluir, porque ele vai absorver mais imperfeições nossas, né? Mas aí a espiritualidade diz o seguinte, que pelo contrário, qualquer desamonia que se manifeste no corpo físico, nós temos que fazer de tudo para estirpá-lo, porque estirpando aqueles tumores, aqueles cânceres, nós vamos estar dando mais tempo de vida para que aquela pessoa aprenda de outras formas, além da dor, a superar as suas imperfeições. E vocês podem ter certeza que tem muita gente que tira um tumor de um lugar e faz tratamento e aquele tumor some, mas daqui a algum tempo aparece em outro lugar. Isso quando não aparece novamente no mesmo lugar. Então, por que isso, gente? Porque a pessoa se nega à mudança. E quando a gente se nega à mudança, nós continuamos a produzir essas energias desequilibrantes que afetam diretamente nosso corpo físico e que podem se espalhar completamente, inviabilizando a vida do espírito no corpo. E aí o corpo fica tão doente por ser aquela esponja que vai sugar as imperfeições daquele espírito, que ele não aguenta mais e expulsa o espírito. E aí nós, como espíritos, perdemos uma grande oportunidade do corpo físico, que é a nossa abençoada escola para o bem. Então, a grande pergunta é a seguinte, até quando nós vamos nos achar impunes quando cometemos não, não estou falando de grandes delitos, mas quando cometemos até mesmo os pequenos delitos. Porque aquilo que a gente acha que é pouquinha coisa, para o nosso conhecimento, gente, já é bastante. Porque as responsabilidades, elas são diretamente proporcionais ao conhecimento do indivíduo. Eu sempre faço, eu sempre faço essa comparação, até já falei isso aqui algumas vezes, para a gente ter um entendimento melhor. Se, por exemplo, uma pessoa normal pegar e der um soco na cara de uma pessoa, ele assumiu um débito, ele cometeu uma agressão, cometeu uma ofensa muito grave. E dependendo do dano que ele fez na pessoa, quebrou um dente, quebrou um nariz, seja lá o que for, maior vai ser a gravidade do seu ato. Vocês entenderam? Uma pessoa normal deu um soco na cara do outro e fez esse estrago. Se o Chico Xavier não der soco em ninguém, mas se o Chico Xavier simplesmente for mal educado com você e te ofender, quem que é mais culpado? Aquele que deu o soco e quebrou a cara do outro ou o Chico Xavier que simplesmente num dia ruim, se é que ele teve algum, né, pegou e foi descortês com alguém? Quem que é mais culpado? Não pode ser, gente, o Chico não bateu em ninguém? Como é que ele é mais culpado? Mas por incrível que pareça, perante a justiça divina, o Chico Xavier não tem mais o direito de ofender alguém pelo conhecimento que ele tem. E vocês pensam que nós temos o direito de fazer algumas coisas que nós já fazemos? Não temos também, gente. Eu estou usando extremos Chico Xavier ofendendo e uma pessoa causando grande dano na face de outro. São exemplos extremos. Mas dentro do nosso dia a dia, gente, nós cometemos a todo momento delitos que para nós não são nada, mas que são uma barreira para o nosso progresso, para o nosso avanço. são falhas de caráter que nós não vamos superar quando desencarnarmos. Ah, quando eu desencarnar eu vou poder trabalhar no nosso lar. Eu vi tantas coisas. Ah, lá no nosso lar eu vou poder ser atendente disso, vou nos umbrais ajudar a equipe a resgatar. Não vai nada, gente. Não vai. Então, nós temos que começar agora a nossa capacitação se é que nós queremos um dia desencarnar e não ficar sofrendo nos umbrais. Porque aquelas pessoas que leram o livro Nosso Lar e aqueles que não leram mas assistiram o filme e entenderam quem foi o espírito que se rotulou como André Luiz e isso não é o verdadeiro nome dele esse é o pseudônimo dele quem foi esse espírito quando encarnado foi uma pessoa de bem gente foi uma pessoa de bem e passou quase nove anos no umbral sabe por quê? Porque exagerava na bebida exagerava isso ele que fala não sou eu que estou falando ele que relata ele exagerava na bebida na comida e gostava de sexo não da esposa dele mas de sexo com prostitutas tanto é que uma das causas da sua morte foi uma sífilis que ele teve adquirida nessas aventuras André Luiz tem alguns livros que falam quem foi André Luiz em outras existências ele é um importante personagem da história brasileira pra quem não sabe ele foi Estácio de Sá também foi o primeiro governador do Rio de Janeiro Estácio de Sá ele defendeu o Brasil da invasão dos franceses então ele tem uma história com o Brasil muito grande e ele desencarnou e foi para umbral e muitos de nós que continuamos aqui no centro espírita e continuamos arrumando picuinha com o colega mandando energias negativas pro colega simplesmente porque o colega não corresponde às expectativas particulares de cada um ah aquele colega lá é muito falador nossa como fala aquele colega né o outro o outro é muito quieto nossa senhora o cara não abre a boca gente o que é isso né quem que é bom pra você o muito falador o muito quieto o que trabalha muito mas não fica no whatsapp então nós queremos jogar as nossas expectativas no próximo esquecendo que nós temos que fazer a nossa parte ninguém vai evoluir por nós não viu gente nem Jesus se atreveu a isso Jesus veio se sacrificou pra nos deixar uma uma lição de vida de moral pra nossa busca da felicidade e até interessante porque numa das apresentações que nós tivemos aqui teve um palestrante de jardim ele falou sobre um tema muito interessante de uma passagem de Jesus onde Jesus fala eu sou o caminho a verdade e a vida vocês se lembram desse palestrante e ninguém chegará ao pai se não por mim Jesus nunca afirmou que ninguém chegaria quando ele fala ninguém chegará ao pai ou seja ninguém chegará a perfeição se não seguir ele não gente é se não seguir aqueles conceitos de vida que ele passou tanto é que eu acho que ele foi muito feliz o palestrante dizendo que nós que estamos representamos menos menos de 25% das crenças no mundo cristãos ou seja 75% da população encarnada no mundo é de outras religiões ou é muçulmana ou é indiana ou é budista e por aí vai ou seja nós somos minoria então quer dizer que 75% da população que não é cristã vai ter dificuldade de chegar ao pai então é isso porque todas as religiões a sua base prega o amor o bem a caridade a fraternidade porque todos esses espíritos que deixaram seus nomes gravados na história como Maomé como Buda como Krishna por aí vai foram enviados por Jesus e vieram falar exatamente o que Jesus falou em outras regiões então nós podemos sim gente ser os grandes protagonistas dessa nova era que já se iniciou mudando os nossos conceitos mudando as nossas atitudes diárias mas principalmente mudando os nossos pensamentos porque as nossas atitudes são o reflexo de algo primeiro que é o pensamento porque muitas vezes nós não agimos mas lançamos um monte de lixo mental no espaço então a primeira providência nossa é controlar os nossos pensamentos a tolerância o exercício da fraternidade da caridade e lembrar que todos nós sem exceção estamos em construção gente é por isso que nós erramos muito mas não vamos errar deliberadamente vamos errar porque não conhecíamos porque as coisas que nós já conhecemos nós já não podemos errar se nós aprendermos a respeitar as leis de Deus e dos homens vocês podem ter certeza o nosso futuro vai ser cada vez melhor que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre que Jesus à a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto